Olá, desemprego no país crescendo a cada dia, uma crise política que a gente não sabe até onde vai, que mexeu severamente na situação econômica do país, os municípios arrecadando cada vez menos, e foi notícia recente do jornal NH agora, o quanto a arrecadação de CMS tem interferido nas contas dos municípios, das prefeituras, especialmente daqueles maiores como Novo Hamburgo, Campo Bom, pois parece que nem isso sensibiliza alguns vereadores, pois já está em discussão na Câmara de Novo Hamburgo a possibilidade de reajuste de 30% nos salários dos parlamentares a partir da próxima legislatura, daquela que assume agora no dia 1º de janeiro do próximo ano. O assunto já foi discutido em reunião de mesa, vai dar bastante barulho, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, porque sempre usaram como argumento os vereadores que era necessário reajuste para a legislatura porque era um reajuste que acontecia a cada quatro anos, só que mudou isso. Os atuais vereadores de Novo Hamburgo assumiram com salários de R$ 8.300,00 e hoje recebem pouco mais de R$ 10.000,00. Por quê? Porque ao longo desse tempo houve aí o que eles chamam de reposição, que é mais ou menos o mesmo índice que é concedido aos servidores, ao prefeito, aos secretários do município. Agora se pensa em 30% mais, eles poderiam começar o ano que vem com salário na faixa de R$ 13.000,00. Uma coisa completamente fora da realidade, uma coisa completamente fora do que o Brasil vive atualmente e que vai ser necessária sim uma união da sociedade de Novo Hamburgo e do cidadão. Caso contrário, o reajuste vem e esse reajuste vai pesar no bolso do contribuinte porque são os serviços básicos que acabam de ser oferecidos para a comunidade. Música 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 Música